Vocês, vocês jovens, vocês têm uma mania, tá? Isso é por conta das características da internet, de endeusar muitas pessoas, de falar assim, ah, aquela pessoa, aquele youtuber, aquele influencer que tem um milhão de seguidores, ele é foda, ele influencia milha... Cara, vocês têm a capacidade de influenciar pessoas também. A Camila, ó, tá influenciando a prima dela, ela tá influenciando as pessoas que estão assistindo aqui a live, vai influenciar muitas pessoas durante a carreira dela. Então lembrem-se disso, parem de endeusar as pessoas, né? Parem de achar que, ah, o Joãozinho lá é melhor do que eu, porque ele... Não, cara, ninguém é melhor do que você, ninguém é melhor do que a Camila, a Camila não é melhor do que eu, eu não sou melhor do que a Camila, ninguém aqui é melhor do que vocês. Ah, mas ela ficou em quinto lugar. Tudo bem, é porque ela fez o que tinha que fazer. Não é, Camila? Camila, você nasceu com um cérebro diferente? Você é diferente? Não, com certeza. A gente pensa, meu Deus, aquela pessoa que passou, estudou muito, foi totalmente diferente. Não, tipo assim, se tu sentar o mundo na cadeira, vai lá pra ti também. Eu acho que é isso. Não se comparar as trajetórias das outras pessoas, porque cada um tem a sua, cada um tem seu tempo. Eu acredito muito nisso, tipo, que tem o destino das pessoas, cada uma tem a sua hora pra fazer as coisas. Então, eu acho que se aconteceu de eu não passar no passado, tinha um motivo. E se é pra passar esse ano, se é pra dar certo, também tem um. Então, eu acho que a gente fala a tua parte, que vai vir, que vai dar certo. Com certeza. Como você está? Como você está? Pronto. Pronto. Quindi. Legenda por Sônia Ruberti